Bom vindo a mais um vídeo aqui no canal! E o nosso destino de hoje é aonde? Tcharam! Aqui na Disney Disneyland de Paris! Acabamos de estacionar o carro e agora a gente vai explorar esse parque juntinho com vocês! Vamos lá? Então já chegamos aqui dentro gente e a primeira vista já é impactante e eu vou te deixar aqui com essas imagens maravilhosas! Olha só! Música 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 É assim gente! Em qualquer lugarzinho a gente vê essas lojas super fantástica e temática! Olha só! Tem de tudo! Tem os peluches, tem as roupinhas e todas elas! Lógico né! Contemplando a Disney! Olha essa! Música 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 Ah! Ah! Jovem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é o meu. Eu vou fazer um café. E agora vamos para a nossa primeira dimensão. Música Gente, a diversão aqui é desde o primeiro momento. A gente não foi em um brinquedo. Senhor Jesus, emoção total. Entramos em outro. Esse outro era dedicado mais às crianças. Mas entretanto ele também não fica atrás, certo? E aí, Ana, qual foi a tua sensação, hein? Foi maravilhoso. Um cinemazinho 3D. Com vários personagens da Disney voando no tapete, né? E também os efeitos especiais. Não era só o visual. A gente sentia tremer, balançar, com o quadro, né? Se batia nas cores. A gente sentia porque era a gente. Então, olha, espera aí que tem muito mais. Música Música Quando a gente desce, a gente já se depara aqui com a loja exclusiva, não é? Da personagem, ó. Com várias roupas. Muito legal. Com pressiona quebra실, né? Tá. Bem, queira? A Rei, ó. Porta, aителяha, ae 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 keipha. Ó. Lickt あدة Everyone vinha por lá. Agora estamos com um novo brinquedo aqui nos carrinhos, eu, o Nuno e o pessoal lá atrás se divertindo um pouquinho Mais um O que você responde em gol para o lançamento imediato Aniversário Ei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, você ainda não é inscrito no nosso canal? Tá esperando o que? Ei, dá aquela ajudinha para a gente, se inscreve no canal e fica aí por dentro de todos esses vídeos maravilhosos Te espero, viu? Ativa aí o sininho, vai! Música Agora chegamos aqui no outro brinquedo que tem uma temática mais para o oeste, sabe? Muito bacana também, vamos lá! Música 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 Bem, uma coisa que me surpreendeu bastante aqui foi a questão das filas, né? Então eu já havia pesquisado muito e muitas pessoas falando que era muita gente, A fila era demorada e realmente fui surpreendida hoje, certo? Porque estamos em um período de férias, então é um período bem mais movimentado E hoje o parque não está tão cheio, né? Porque eu pensava que ia estar muito cheio Por ser um domingo, também aqui em Paris está acontecendo o que é as Olimpíadas E eu pensava que estava totalmente cheio e tivemos uma surpresa muito boa O parque hoje está um espetáculo, não tem tanta gente Não esperamos muito na fila, em torno aí de o máximo 15 minutos numa fila Teve filas que a gente nem esperou, fomos logo no brinquedo Então estou muito feliz Olimpíadas 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 E vamos para mais uma atração Dessa vez vamos aqui no barco Eu hoje não estou sozinha com o mundo Temos aqui, olha só Dá um tchauzinho aqui galera Olha só, estamos acompanhadas E aí, o que é que vocês estão aí para dizer sobre a Disney? Muito legal né amor? Encantadora Encantadora, vale a pena ou não? Com certeza Isso aí galera, experiência única Diversão total E aqui é totalmente visual Olha só Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que aparecem por aqui. Certo? Ah, e outra coisa, vou te deixar aqui com essas imagens espetaculares, ou seja, da apresentação que acontece à noite. Que coisa mais linda! E até o nosso próximo destino! CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL